MÚSICA 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 Bem aqui Gentil Alegre Amorosa Meu Deus Eu tô muito saudinha Venerosa Um cafezinho Ai eu vou chorar Amiga Não começa com chororô não Fit focada É agora tem né Linda Pronto Eu não tô acreditando Isso é coisa de você É skin care mulher É a palavra skin care Que delícia Eu acabei fazendo Que Deus te abençoe Te conceda todos os sonhos do seu coração MÚSICA 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 E aí meu povo Dia super especial hoje 29 aninhos Começando do jeito que a gente gosta Né, mamãs? Eu sou com a surpresa das amigas Agora vim me dar uma nadadazinha Depois vamos passear Pra vocês verem aqui mais ou menos Como é a brinde da formatação É, é junto com a academia Então às vezes a gente treina Às vezes a gente faz um nado, né, mamãs? E é uma delícia Aproveitar esse dia, né Começando com muita saúde Agradecendo muito a Deus E vamos lá, que o dia tá só conversando Partiu! O mozinho tinha falado Que não era pra eu fazer nada de programação Que ele ia cuidar de tudo O mozinho já fez um café da manhã Já treinamos E agora? Agora? Vamos pra onde? O futuro a Deus pertence Aí é assim? Vamos viver a nossa vida? É isso, tem que viver Gente, tá uma delícia de sol Dá um ventinho frio, né, mamã? Acho que deve estar uns 17 gramas por aí Mas tá com só... Tá quase na hora do almoço, né? Tá quase na hora da merenda Muito bem planejado Muito bem Amor, como planejador você é um ótimo marido Obrigado Então a gente vai comer agora Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente vai pedir esse e esse é Javiol Edel Bosco. A gente vai pedir esse e esse é Javiol Edel Bosco. A gente prova duas militas, pede dois pratos diferentes e troca metade com metade. A gente vai pedir esse e esse é Javiol Edel Bosco. Pegamos um caminho alternativo aqui do lado do Jardim do Morro para tentar ver o pôr do sol de um ângulo diferente. O mozinho disse que aqui vai dar em algum canto. Se a gente não chega em algum canto, chega em Nárnia, porque está quase interior do Ceará aqui, na minha terra. Terra seca, matinho. Então, saudade de casa. Continuamos andando e tem uma escadinha aqui de pedra. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Vamos ver. E aí, vai? Cuidado. O Mozinho se preparando para altos cliques. Tô aqui sentada, aqui já tá bom, já tá uma vista muito linda. Tô aqui sentada, aqui já tá bom. Tô aqui sentada, aqui já tá bom. Tchim, tchim Mais uma pausa pro cafezinho Aproveitando o solzinho A primeira pedaço vai ser uma pessoa muito especial pra mim Meu parceiro de vida Que topa fazer tudo comigo Inclusive ter vindo onde a gente veio Me acompanha anos Esse ano vai ser 10 anos 10 anos Que eu amo incondicionalmente E que vai ser parceiro Claro Isso não foi o primeiro pedaço É uma declaração Pronto galerinha Por hoje foi só Se gostou, curta Compartilhe Ativa o sininho Se inscreve no canal Tá muito profissional, viu? Espero que tenham gostado E por hoje é só Gente, obrigada por ter acompanhado Ter feito parte do meu dia E eu tô muito feliz pelo dia de hoje Por esse momento com o mozinho Com as pessoas queridas Que a gente conquistou aqui E também com o momento com a minha família De forma online Gente, aquece muito o coração tudo isso É o que mais importa É o presente É o maior presente que eu posso ter Um beijo E até o próximo vídeo Tchau